Olá, o meu nome é Rui Zinque e sou o autor de vários bonitos romances, como o Hotel Lusitano, o Suplente, Apocalipse Now, Homens Aranhas, Dádiva Divina, A Instalação do Medo, a Meta Metamorfose e outras Formosas Morfosas. E agora, enquanto estou a escrever o meu próximo romance, estou aqui a plantar umas ervinhas, a plantar umas salsas, uns coentros, porque a vida tem que ser, está difícil. E aí está, senhoras e senhores, em poucos segundos, um homem da cultura a levar a cabo a agricultura, cultivar. Muito obrigado, muito obrigado, Rui, muito obrigado. Pão, 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 pão.